E para tentar frear esses números, a Secretaria de Saúde faz um trabalho de prevenção nos bairros. Hoje cedo, a equipe de reportagem acompanhou um mutirão de combate ao mosquito. As ações de prevenção são intensificadas em Curitiba após um mosquito infectado pelo vírus da dengue ser encontrado entre os bairros Cajuru e Boqueirão. Nós temos 710 armadilhas montadas na cidade e montaremos mais 200 armadilhas até o final do mês. Essas armadilhas captam um mosquito e ele é analisado. E nós identificamos nessa região aqui na divisa do bairro Beraba com o bairro do Boqueirão, identificamos o mosquito contaminado com a dengue. Então é por isso que nós estamos fazendo uma ação, são 35 quarteirões da região onde o mosquito foi encontrado para o lado do Beraba e mais 23 quarteirões para o lado do Boqueirão. Os agentes batem de porta em porta. Não é difícil encontrar água parada. Na casa do Hermes estava tudo em ordem. A limpeza no quintal é feita todos os dias. A gente sempre está cuidando, a gente cuida bastante, inclusive eu tenho um jardim grande aqui. Eu que corto, eu que podo, né? A gente faz a separação do lixo certinho, mantém a casa limpa internamente, externamente e... Qualquer recipiente a céu aberto significa um risco à população. Segundo a Secretaria de Saúde, a maioria dos focos do Aedes aegypti está dentro das casas dos curitibanos. São várias frentes de trabalho. Os moradores foram orientados também a separar resíduos que podem acumular água e deixar em frente as residências. Nesta quinta-feira, o caminhão da prefeitura vai passar recolhendo os materiais. Só nesse ano foram realizados cerca de 30 mutirões. Mais de 500 toneladas de lixo foram retiradas das ruas. Então, nós não tivemos óbito por dengue aí de curitibano. Nós estamos tendo número de casos, eles estão aumentando, principalmente nessas regionais. O que a gente vem orientando a população é que fique muito atenta com esses cuidados. E se está contaminado também, passe o repelente, use manga comprida, calça comprida. Tem que se proteger para que o mosquito não pique a pessoa contaminada. Quantas vezes nós já ouvimos estes alertas? Parece que isso está acontecendo em outro país. Não há reação. A sociedade não reage. As pessoas continuam fazendo do mesmo jeito desleixado que fizeram sempre. O destino, a destinação do lixo. E o resultado está aí. Gente vai para o hospital, gente que morre, porque falta consciência. Não há consciência de urbanidade, de participação, de luta em uma causa que é comum, mas a gente vê o completo desleixo na maioria das regiões.